Eu chamei aqui o Khan, o Crazy, o Kratz e eu, e eu vou explicar pra vocês. Olha, faltou uma quinta pessoa mandar a true, viu? Tipo, Kratz, Crazy, Khan... É, faltou a quinta pessoa. Então, assim, a quinta pessoa pode ser ou o Drank, ou pode ser... É, ou também pode ser... É, mas não vai ser parceiro dessa vez. Ou também pode ser o Krinzo. Aí, a gente tá num objetivo aqui que vai ser o seguinte. Quem consegue ficar o mais forte no Dragon Block C durante 30 dias? O que vocês acham? Ih, rapaz. Uma boa, uma boa, uma boa, certo? A gente vai ter 30 dias corrido. Não digo, tipo, 30 vídeos, eu digo 30 dias corrido, tá ligado? Um mês é isso e depois a gente vai bater lá entre nós. Só que tem um porém. Cada um de nós vai representar uma raça, tá? Bom, primeiro eu já peguei a off-same. Eu peguei a off-same. Eu peguei a off-same, eu peguei a off-same. Eu escolhi o primeiro, eu falei primeiro, eu já escolhi aqui, ó. Então, aí o que acontece? Cada um de nós vai poder pegar... Escolhi o primeiro, hein, Crazy, já. Eu já tava criado de off-same, mano. Eu falei primeiro. Até dessa vez eu vou me criar com o rabinho branco, mano, pra quando eu virar o Super Saiyan 4, parecer o Super Saiyan 5. Pronto, estou criado. Ih, rapaz, é. Então, eu sou o Ralph, o cão é Saiyan. Crazy, sobrou pra você o Manu e Namekian. E a quinta pessoa... Ah, não, por favor, velho, deixa eu ser... Ah, cara. Ô, Crazy, não é mal não, mano. Tipo, experimenta novos mundos, tá ligado? É, eu sou café com leite, velho. Então, por isso mesmo. Não, por favor, deixa eu ser sajadinho, velho. Mas agora já foi. Agora já foi, todo mundo já tá criado. Experimenta novos mundos, mano. Sei lá, tento humano. Eu te recomendo até humano. Não, que humano, o quê, velho? Namek é da hora, Namek é da hora. Namek é forte, Namek. Namek tem a God mais forte do... Namek tem a God mais forte do... Namek é vir de nojento, mano. Eu respeito o Pico aí, parceiro. O cara aqui parece uma barata, mano. Mas que chatice. É, pai chegou, foi, ó, não vem batendo não, hein. Bem. Mas é uma barata. Não sou barata. O Carlos parece um setinho. Ah, vou ficar muito triste se eu for Namek, mano. Peraí, cara, mas sobrou Namek é pra você, você vai ser o quê? Então, né, eu posso ser... Saiyajin, né? Não, mas como? Caraca, mano, eu sei. A regra da série é literalmente essa. Cada um é uma raça. Um Saiyajin, um Namek, um Arcosiano, um Ralph Seiya e um Mano. Ah, mano, que droga, velho. Tá ligado? Cara, assim, pensa que vai ser uma competição de 30 dias pra ver quem fica mais forte. Entre nós quatro aqui. Até então, o Kratos já é o mais forte. Verdade. Nossa, ele já... Aí, em segundo lugar, eu acho que vem Namek e depois vem os Alps 100 e o Senha, velho. Você tá no lucro pra caramba. Namek é muito poderoso. É que Namek é forte, principalmente porque eles conseguem upar muito rápido, velho. As formas dele é muito boas. Sim, e porque, tipo, ninguém bota fé no Namek porque todo mundo acha que Namek é feio. Porque ele é verde, tá ligado? Pico, verde. Ninguém bota fé. E o Super Zed, você consegue customizar seu cabelo e pá. Mas também que os gritos... Cara, como eu crio o Namek, velho? Guerreiro... Ô, mano, você escolhe, velho. Cara, você escolhe. É o que você vai querer ficar forte. Ah, esse é pessoal, mano. Ah, é o pessoal. Fica forte com forma, né? Esse cara é forte aqui, pá. Não, não, deixa os caras aí, velho. Deixa os caras. Vocês vão ver. Bom, então... O Kratos é o primeiro que eu vou descer o cacete. Então, basicamente assim, deixando bem claro. Vão ser esses dias pra gente ficar forte, certo? Durante esses dias, mano, se você quiser batalhar, pode batalhar. Detalhe, quando anoitecer... Né, PVP 11? As pessoas podem se enfrentar. Mas, claro, os itens não vão dropar. Mas as pessoas podem se enfrentar. E, além do mais, você pode chamar pessoas pra fazer parte do seu time. Vamos supor que você tenha algum amigo seu, Crazy. Você pode chamar ele. Ele vai ter que ser Nameko Zedin. Kratos, a mesma coisa. Khan, a mesma coisa. Vai ter que ser Sayajin. Eu, a mesma coisa. Vai ter que ser Alphi Seiya, entendeu? Entendeu. Então, eu posso montar um clã comigo e vocês podem montar um clã com vocês. E também o quinto participante, que vai ser humano, ele também pode montar um clã de humano. E no final, a gente vai uma batalha, todo mundo aqui, pra ver quem ficou mais forte. Cada um pode fazer sua vila, porque, afinal, é um vila. Cada um pode formar alianças, pode ajudar um a vila do outro. Pode fazer o que quiser. A gente tá em Dragon Block C. Literalmente. Pode fazer o que quiser. Roubar a outra pessoa. Sei lá. Invadir. Pegar algum recurso. É. Vai nessa. Pode fazer o que você quiser. Tá ligado? É, vai nessa. Vai nessa. Só vai nessa, que eu já pensei no jeito de destruir você todinho. Ai, ai. Agora o pai tá entendido na... Aqui, tá ligado? No mod. Tá, beleza. Coitado. Cadê o Crazy? Ah, fui pegar. Não, fui pegar um peso, porque... Pelo amor de Deus, cara. Tá muito feio isso daqui, mano. Eu sou tudo menos... Ah, velho. Bom que eu ia pegar uma roupa do Goku. Nada a ver, mano. E porque eu queria ser o Goku, mano. Ah, difícil. Ah, Crazy, e pra ser positivo, da última vez você era o Goku, você... Eu terminei o vídeo de Super Saiyajin Rose, você de Super Saiyajin 2, então... Cara, chato. Não, cara. Não, mano. Eu sou o Goku. Bem vai vencer um dia. Cara, talvez na Mecham seja o teu forte, tá ligado? E, assim, Saiyajin não seja. E, assim, outra coisa que na Mecham tem que ter vantagem, você dá muito mais dano em Ki também. É outra coisa que a gente não tem que dar que você tem. E tem mais regeneração. É, é verdade. Você regenera aqui vida. Puta, regeneração, né, mano? Ele regenera aqui vida, então não fica tão triste, isso é forte. Na Mech é muito bom, né, velho? Boa. É, na Mech é legal. É, sensacional. Nem parece um verme verde aqui, mano. Fedido. Não, na Mech é legal. Nossa, meu bagulho tá bugado. Deixa eu desbugar aqui. Antes de abrir, eu vou só fazer um conceito aí, então. Pronto. Desbuguei. Então, bom. É isso aí, galera. É isso aí. Qualquer coisa, se quiser um conversar com o outro, qualquer merda, a gente pode se encontrar. Ah, aliás, pera aí. Qualquer coisa, se quiserem falar comigo, tá? Só me encontrarem. É nóis. Tchau. Bem, a mesma coisa aí, quem quiser falar comigo, é só me encontrarem. Eu desceu o cacete no campo. Vamos embora. Quem quiser me ajudar a construir uma vila, bem-vindo. Tá? Pode participar aqui. Eu sou um pouco... Tô fora. Tô fora. Tô fora, hein, né? Tô fora, hein, né? Tô fora, tô fora. Caraca, galera. Pô, na Mech é cedinho, mano. Puta, eu odeio, mano. Poderia ser a Arcosiana, mas na Mech, velho. Puta, pelo menos eu vim lendário, mano. Eu tenho alguma sorte. Eu sempre tô como lendário, mano. Eu sempre sou lendário, galera. Por algum motivo, mano. Eu vim como lendário de novo, velho. Bom, maravilha, né, galera? Maravilha. Eu sou lendário na Mech sendinho. Na Mech sendinho lendário. Puta, mano. Que bosta, velho. Ai, galera. Fazer o quê, né, mano? Infelizmente, o mundo não é uma maravilha, mano. Sendo bem sincero, eu não sei se vocês vão gostar de ver eu atuando como na Mech sendinho. Mas o bom é que a gente tá com duas séries de Dragon Block aqui no canal, né, mano? Então, bom. Na minha eu vou ser o Sayajin. E nessa aqui eu vou ser o na Mech sendinho, mano. Pô, velho. Ai, que merda, mano. Putz, eu não gosto dessa raça, galera. Mas enfim, né, mano. Bom, se eu ganhar como na Mech sendinho, eu vou ser, tipo, o cara mais zica desse mundo, tá ligado? Eu vou ser a melhor pessoa desse mundo, mano. Porque, mano, nossa, eu vou trahardar. Tem 30 dias, né, galera? Os caras esquecem de que eu sou a pessoa mais dedicada, mano. Pode falar o que for. Eu não sou o melhor, mano. Eu não sou o mais brabo, o mais inteligente, mano. Mas eu sou o mais dedicado, velho. Isso daí eu não tenho o que falar. Mano, eu vou me dedicar, mano. Eu vou dar minha vida. Mano, eu vou dar minha vida pra ganhar isso daqui, mano. Vocês não têm noção, mano. Só pros caras nunca mais me colocarem como na Mech sendinho, mano. Nossa, velho. Pô, mano, zoado demais, mano. Cara, por quê, mano? Eu sempre é sardinho, velho. Deixa eu que não sei jogar como normal, mano. Caraca, velho. Que zoado, mano. Que zoado, mano. Que zoado, velho. Ah, beleza, mano. Fazer o quê, né? Vamos lá falar agora com esse veinho aqui, né? Mano, com o senhor carinho. Vamos parar de reclamar. Pega a nuvem voadora. Pega a minha sem zumbi. E é isso, velho. Vamos lá. Missão next. Vamos falar com o mestre Kami, galera. Vamos lá falar com o mestre Kami, né, velho. O céu resplandece ao meu redor. Putz, eu já vou morrer. Não. Ah, tá. Nice. Tá, antes eu vou conseguir comida, galera. Antes de tudo eu vou conseguir comida, mano. Antes... Mano, achei que essa vaca tinha me dado um hit, mano. Eu jurava que eu tinha tomado um hit, velho. Eu jurava. Oh, uma esfera do dragão, galera. Ah, brabo, galera. Brabo, mano. Nice, 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 velho. Mano, eu tô como lendário, velho. Eu tenho muita sorte pra estar como lendário, mano. Eu sempre pego um lendário, velho. Cara, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque o ruim é que o lendário, ele gasta muito. Mas ele gasta muito o quê? Vocês não têm noção, velho. É muito o quê que ele gasta, velho. Enfim, mano. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Você também chame... Comente em pessoas pra eu chamar pra minha equipe, tá ligado? Seja, sei lá, o Drunk. Ou o Crinzo. Não faço ideia, tá ligado? Ou, na real, se eu sou um jogador solo. Então, bom, ia ser muito massa se eu fosse um jogador solo. Ia gostar pra caramba. Porque eu acho que eu me dou melhor sendo um jogador solo mesmo, tá ligado? Caraca, mano. Esse bicho não vai morrer, não. Vai, vai. Na moral, deixa ele pra lá, mano. Deixa ele pra lá, velho. Mano, na real, tem como... Mano, eu tô tomando dano do quê? Ah, do tigre, mano. Caraca, eu tô tomando dano do tigre, velho. Eu tenho que arrumar minha render, velho. Tenho que arrumar minha render, peraí. Pronto, galera. Arrumei minha render. Cara, eu acho que essa daqui é aquela versão alterada que o Concentration dá muito... É, dá muito TP, velho. Dá muito TP o Concentration, mano. O Concentration dá TP demais, tá ligado? Então, mano, esse daqui vai ser muito bom pra farmar, velho. Esse daqui vai ser muito GG pra farmar, mano. Beleza, faz isso, 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 isso. Beleza, mano. Eu não vou pegar meu TP, não, galera. Eu só vou pra... Sabe o quê? Mano, eu só vou pegar meu TP aqui e upar em força, mano. Quanto eu tô gastando TP? 160 de TP? Tá, o PSTR, o pra isso e o PINCOM, mano. Nice. Boa, agora eu tô um pouco mais forte, velho. Vamos lá. E depois eu vou lá falar com o Mestre Cami, mano. O começo é sempre o mesmo, galera. Então, eu acho que eu vou dar umas boas cortadas, tá ligado? Porque, bom... Oxi. Ah, tava como pedra, velho. Eu não entendi nada, mano. Bom, o começo de Dragon Block, galera, sempre é o mesmo, tá ligado? Tipo, sempre. Sempre é o mesmo, mano. Porque, bom... É, eu ir lá falando com o Mestre Cami, fazendo o modo... A saga aqui, pá. Mano, na real, eu acho que eu vou fazer uma coisa mais divertida, galera. Vamos fazer uma coisa mais divertida. Que tal vocês fazerem minhas escolhas, mano? Pô, mas se eu for fazer mais escolhas, galera, não vamos só puxar o saco do Ine, não, tá ligado? Vamos ser justos e fazer umas escolhas da hora. Porque, bom... Da primeira vez que eu participei de um vila que foi o de Naruto, eu falei... Vocês fazem minhas escolhas. Vocês puxaram muito o saco do Ine, galera. Vamos puxar o saco do Ine, não, mano. Dá pra moral, velho. Vamos fazer umas paradinhas legais, mano. Vamos fazer umas paradinhas bem massa. E aí, mano... Se tiver tudo da hora, tudo bem massa, mano... Bom, eu consigo fazer vocês fazerem minhas escolhas, né? Eu fazer vocês fazerem minhas escolhas, né, galera? Bom, o português tá maravilhoso. Tá maravilhindo, né? Tá maravilhindo, né, minha tropa? Burrão. Vou fazer aquela famosa fornalha, né, galera? Fazer aquela famosa fornalha, mano. Aproveitar e já vamos pegar isso daqui. Mano, eu tô como lendário, velho. Eu sou muito sortudo, mano. Cara, eu sou muito sortudo, velho. Mano, eu também não vou dar o lendário, mano. Provavelmente o Ine vai querer vir atrás do lendário. Eu não vou dar o lendário. Eu não vou dar o lendário. Eu não vou falar que tá comigo, velho. Não tem isso, mano. É que isso daqui não tem nem cabelo, velho. Tá na McSendin, não tem nem cabelo, mano. Putz, mano. Que raça zoada, velho. Galera, sou só eu que achou na McSendin tão zoada, mano. Tipo, tirando o humano, eu acho que é a raça mais zoada, mano. Tirando o humano, velho. Sendo bem sincero, mano. Tirando o humano, eu acho que é a raça mais zoada, velho. Porque, mano, a Arcosiana é da hora. Tem a forma golden. É forte pra caramba. É considerada uma das raças mais fortes de Dragon Ball. Bom, é bem massa. Agora na McSendin é o quê, mano? Na McSendin é nada, velho. Na McSendin é um bicho verde, velho. Que cura os outros, mano. Só tem um Piccolo que luta de na McSendin, velho. Caraca, mano. Tá, vou parar de... Mano, vou fazer o vídeo. 10 maneiras de como odiar o na McSendin, mano. Vem com o par que vocês vão aprender a odiar o na McSendin, velho. Ah, legal. Galera, por algum motivo ele quer me matar, mano. Ah, ele fez eu gastar o bagulho à toa, mano. Tá aí, ó. Oxi. O cara tentou me matar por algum motivo, mano. Dá pico gato agora, fi. Não. Oxi, fi. Fih, eu gasto tudo, mas não vou te dar. Eu gasto tudo, mas não vou te dar. Eu gasto tudo, mas não vou dar pra ele. Ele acha que eu tenho medo disso. Eu não vou dar. Eu como tudo e não vou dar pra ele. Pronto. Eu como tudo e não dou pra ele. Eu como tudo, mas não vou dar. Não vou dar. Tem só um. Eu não vou dar. Você vai ver o que eu vou fazer. Acabou. Nem que eu... Mano, eu morro, mas eu não vou dar, galera. Eu morro, mas eu não vou dar. Não vou dar. Eu morro, mas eu não vou dar. Não vou dar. Pode me matar. Eu morro, mas eu não vou dar. Eu morro, mas eu não vou dar. Ah, tá fácil assim? Eu morro, mas eu não vou dar. Ah, tá bom, viu, galera Não tá fácil assim, não, mano Putz, pior que eu perdi meu lendário, né Ah, mas que se lasca, eu nem queria lendário mesmo Ah, o cara quis passar a mão, galera Mano, eu morro, mas eu não vou dar meus bagulho, não, velho Você tá maluco, velho Não, não, nada disso Nem que eu fique aqui no céu, mano Ixi, eu espero 10 minutos Galera, eu espero 10 minutos fazendo concentração Aproveitar que eu não tava achando o Mestre Kami Eu fico 10 minutos fazendo concentração, mano Não vou dar Não vou dar Que nem que eu fico aqui, ó, 10 minutos aqui, ó Mas não, você tá maluco, galera Sai fora, mano Tem que dar boi pra esse cara, não, mano Tem que dar boi pra esse cara aí, não, mano Não dá boi, não Já não deixaram pegar a saiyadinha, não vou dar boi, não, mano Comi tudo, como tudo, mas eu não dou Mas eu achei que o inventário não perdia, né, mano Mano, se você quiser batalhar, pode batalhar Detalhe, quando anoitecer É, PVP1? As pessoas podem se enfrentar Mas, claro, os itens não vão dropar Ué, não falaram aqui no começo do perdi o inventário? Estranho Estranho, estranho, né? Tanto quanto estranho, eu diria, né, véi? Bom, galera, eu já revivi aqui, beleza? E bom, mano, eu tô gravando um pouco mais tarde Agora é 3 horas da manhã, não tem ninguém no servidor Tem só eu E eu vou fazer algumas coisas, galera Vocês lembram que eu tinha pegado aqui um pouco de TP? Cara, era, continuei, mano Continuei com o lendário Enfim, galera, eu tenho 81 mil de TP, mano Achei que ia perder o lendário Eu vou upar isso aqui, galera Ah, mano, sabe o que eu vou fazer? Vou aprender, ó, isso aqui foi o Enê que me ensinou, tá ligado? Agora upa nesse aqui, galera Beleza, vamos deixar bem balanceado, mano Hoje eu vou deixar bem balanceado essa fita aqui E bom, mano, já vou começar a fazer a minha saga, galera O porquê eu não fui lá no Master Cam E não filmei essas coisas, etc, mano Porque é muito chato Vocês já viram isso 3 vezes aqui no canal E eu não quero ensinar isso aí de novo Vamos aqui Técnicas King Fuse E King Fist E o Fly Pronto, galera Faltou o quê? Ah, faltou Mind Quanto é pra upa Mind? Um, dois, três, quatro, cinco Pronto, galera Agora vamos ver se vai The Skills Uh, faltou um, faltou um, faltou um Vamos lá Pronto, galera Coloquei em mente The Skills Ah, mano Não consigo Eu não consigo upar? Hum, eu não consigo upar Eu acho que eu não vou conseguir fazer mais Concentration também, galera Eu acho que eu não consigo fazer mais Concentration Deixa eu ver Ih, consigo, galera Bom, é, passou duas horas, né, mano Bom, óbvio que eu ia conseguir, né, galera Passou duas horas Cara, agora eu já tô bem melhor upando, galera Eu já tô ficando bem ligeiro no Dragon Block, mano Bom, é a terceira série de Dragon Block Que eu tô participando, né, galera Porque eu já fiz os 100 dias de Dragon Block Na real, tô fazendo E já fiz o Guerra E agora eu tô participando desse Vila Dragon Block Galera, eu tô com uma ideia de começar a fazer live Lá no site roxo, beleza Eu vou tá passando aí na tela De Dragon Block, tá ligado Fazendo os 100 dias E jogando até essa série aqui com vocês, mano O que que vocês acham, mano Mano, o que vocês acham dessa ideia, galera Eu acho uma ideia muito massa, tá ligado Tipo, muito massa mesmo Vamos ver aqui Fly Nice, galera Agora, ó Agora pelo menos eu consigo voar, tá ligado Eu já tô um pouco mais forte, mano Eu vou ver se eu consigo falar de novo com o Sr. Karim, mano Com o Mestre Karim Pra ver se eu consigo pegar alguma coisa de interessante, galera Mas, velho Eu tô muito ansioso pra começar a fazer live, mano O legal é que live é que, bom A gente pode jogar junto Deixa eu e você mais próximo Quando eu falo você e os inscritos A gente fica mais próximo Então, mano, é muito massa, mano Beleza Peguei a Nimbus Peguei a 100 Zubins Então, nice, galera Agora eu já tô um pouco mais forte, velho Vou ver se eu também Uh, mais Esferas do Dragão, galera Nice, mano Eu vou ver Mais Esferas do Dragão não, né Minha primeira Perdi tudo Eu vou ver se eu já começo a fazer a saga, mano Mas eu não quero fazer a saga sem ter comida antes, tá ligado Eu já achei vaca ali Então vai ser bem importante eu pegar a comida, velho Boa, deixa eu ver aqui Três, comida Mano, eu vou ali nas vacas Que eu vou pegar mais um pouco Depois eu já ruxo pra lá, galera Vai ser bem importante, mano Vai ser importante não, né Vai ser bem interessante, tá ligado Beleza Pega aqui mais um pouco Agora pega aqui Quantas de carne Mano, não veio nada de carne Ah, veio sim Vem sim Oito de carne, galera Bom, acho que vou Uh, tem muitas vacas aqui, galera Bom Partiu fazer a limpa nas vacas, né, galera Mano, galera Tem tanta vaca, mano O que eu vou fazer, velho Eu vou deixar cozinhando algumas carnes Enquanto eu vou pegando o resto, mano Porque tem muita vaca, velho E eu já quero fazer minha saga também, mano Cara, vai ser muito da hora Se eu fazer, tipo Uns especiais de 30 minutos, tá ligado Já pensou se todo episódio dessa série For 30 minutos, mano Bom, ia ser massa, velho Acho que essa é a primeira série no meu canal Que todos os episódios ia ser 30 minutos, mano O que vocês acham, galera Vocês iriam gostar, mano Vocês iriam assistir tudo, na real, velho Porque, mano, 30 minutos é tenso, mano Nossa, eu tô com muita ideia, galera Mano, eu tô muito hypado pra Dragon Ball, mano Nossa, meu canal vai ser inteiro de Dragon Block, mano Não, mentira também Aí não pode, né Aí não pode Eu falei isso, mano, galera Mano, mas, bom Seria massa, velho Seria bem massa Será que por aqui eu acho carvão, galera? Bom, eu acho que não vou achar carvão Nessa... É Nessa versão os carvões não vinham aqui ainda, velho Os carvões só vêm no lugar baixo É, nessa versão aqui Ah, vem sim, vem sim, vem sim Tem carvão aqui, galera Bom, eu tenho que fazer alguma coisa Pra eu conseguir minha roupa do Goku de volta, né, mano Nossa, eu vou pedir pro Inei, velho Ele não vai me dar a minha roupa do Goku Eu não quis dar a semente dos deuses pra ele, mano Ah, mas, galera Papo reto Não tô errado, não, mano O cara chega aqui Quer sempre pegar minhas coisas O cara sempre tá obcecado por poder, mano Bom, no primeiro dia O cara já quis levar um amigo Só por conta do poder, tá ligado? O cara é muito zoado, galera É muito zoado Eu falei, mano Eu não vou entregar, velho Não vou entregar, tá ligado? Eu não vou entregar e não vou entregar, velho Você tá maluco, mano? Pra que fazer isso com os amigos, velho? Galera, qual a necessidade de fazer isso com os amigos, mano? Não necessidade nenhuma, tá ligado? Eu não sei se vocês concordam comigo Se vocês acham que eu tô exagerando Ou se vocês acham que ele tá certo Bom, como a maioria é bem fãzinho dele, mano Aí vocês vão achar que ele tá certo, galera Mas eu não acho certo, tá ligado? Você, sei lá, derrotar um amigo seu Tirar tudo dele por conta de poder, tá ligado? Bom, se ele é seu amigo, já fala, né, mano? Amigo, amizade Mas eu acho que pra esse homem Não existe amizade além do poder, tá ligado? Bom, e eu quero provar pra ele Que sim, existe o poder da amizade sim, mano Cara, quem tá me batendo? Nossa, você é bem ousado, velho Em bater, mano Sendo bem sincero Você foi muito ousado em me bater Galera, eu vou fazer também outra fornalha, tá ligado? Porque eu vou deixar a carne de porco, mano E vou deixar a bife normal Enquanto eu vou deixando essas coisas Eu vou fazendo o modo história, tá ligado? O tenso é Eu tenho Em si na minha mão Eu tenho pouco carvão, mano Só que o bom é que eu vou pegar carvão agora, galera Nossa, mano Eu vou ficar muito da hora, velho Na real, eu não sei, mano Eu também crio muitas expectativas, né, galera? Eu sou a pessoa bem exageradinha No quesito expectativas, né, velho? Mas tem que ser assim mesmo, galera Tem que ser otimista, mano Vai falar que tem alguma pessoa mais otimista do que eu, mano? Eu não tenho, velho Não tem uma pessoa mais otimista do que eu Pronto, faz isso aqui Agora pega aqui, pá Pronto Deixa eu ver Gotei de carvão Mano, tem carvão pra caramba ainda, velho Falou Depois eu vou pegando mais carvão, velho Tem carvão pra caramba ainda, velho Na real não tem carvão pra caramba, né, mano? Tem quatro carvões Acho que é bom pegar mais alguns carvões, galera Pronto, galera, mano Doze carvão, velho Agora Eu não sei se é carvões ou carvãos Eu não sei, galera Bom, vocês comentam a maneira certa aí de falar pra mim, por favor, velho Beleza? Tô com bastante aqui Cara, eu vou pegar só mais essa carne de porco Aproveitar que tá aqui, né? Não vou ficar de bobeira não, mano Coloca essa carne de porco aqui, velho Não vou ficar de bobeira não, velho Vou ficar de bobeira não Comer essa carne de porco aqui também Cara, conforme eu for pegando aqui Eu já consigo até dividir aqui, galera E deixar onze de cada lado, mano Porque já vai ficar pronta essa carne de porco Porque eu tenho bem menos, tá ligado? Então vem aqui Pronto Nossa, tá chovendo muito forte, velho Chovendo muito forte aqui no mundo de Dragon Block Mas eu vou fazer as missões pra cá, mano Beleza? Vamos lá, então Start Nice Falou, hein, Antia? Vai de vala, mano Muito obrigado Forte abraço É nóis, velho Tá, vamos pegar e fazer a missão do Pilafi e tal Cara, eu não sei como é a super forma do Namek Seidin, mano Se eu te falar que eu fiquei bem curioso, mano Fiquei bem curioso, velho Cara, eu acho que eu vou upar tudo a minha mente primeiro Porque a mente é um pouco Como eu posso dizer, mano A mente é um pouco difícil, galera Depois quando você começa a ficar subindo de level Fica muito difícil de upar a mente, velho Então eu acho que eu vou upar a mente primeiro, tá ligado? Acho que vai ser o mais útil upar a mente primeiro, cara E, bom Isso daí é experiência de jogo, tá ligado? Porque eu sei que depois eu vou precisar de muito do negócio do MND Que é a mente, e ela fica muito cara, velho Tipo, ela fica muito cara Então vai ser bem bom Cara, como eu sou na Mixedin Eu acho que vai ser bem interessante também Eu aprender alguns ataques de Kiss, tá ligado? Eu acho que vai ser muito interessante, mano Isso daqui A forma mística também pode ser uma boa Sendo bem sincero A forma mística pode ser muito uma boa Vamos ver quanto eu ganho aqui É, tá bem Mano, eu vou tentar upar, galera Pra pelo menos 120, mano De mente, tá ligado? Vamos lá, 100 É, aqui já fica difícil, tá ligado? Mas eu vou tentar upar pra 120 de mente Ah, esse bicho, nossa, 120, galera Meu Jesus amado, mano One hit, galera Vamos ver aqui É, eu vou conseguir upar pra 120 de mente, velho Pronto Cara, será que eu consigo pegar uma super forma? Power Boost Não é super forma aqui É Power Boost Cara, deixa eu ver como é esse Power Boost aqui Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é Cara, será que eu mudo? Cara, eu fiquei... Ah, mano, eu fiquei maior, velho É sério que eu virei um gigante, mano? Bom É, eu tô com o meu Battle Power subindo um pouco, velho Deixa eu ver É É, galera, não tem muita coisa não, mano É, não tem muita coisa não pra eu fazer, tá ligado? Caraca, né? Meio que o C aí é bem estranho, galera Mano, eu quero ver Se eu upar mais um pouco como eu consigo ficar, tá ligado? Eu vou pegar ali mais, tipo Bastante ali de TP, mano Só pra ver como eu fico, mano Deixa eu ver aqui Pra upar 5 mil, vamos lá Power Boost 2, galera Eu vou colocar só mais um Power Boost Vou fazer só mais uma missão Só pra ver quanto é mais um Power Boost, tá ligado? Deve ser bem... Bem... Uma coisa bem da hora, mano Deve ser bem massa Bom E aí? Você vai aparecer aí pra mim? Não vai aparecer? Como vai ser a missão? Tudo no seu tempo Se quiser aparecer Eu tô só te aguardando, mano Mas se não quiser Pode ficar à vontade, missãozinha Não, mentira Não fica à vontade, não Apareça Cara, quero saber se tem como craftar a roupa do Goku, mano Porque eu tenho certeza que ele não vai querer me dar a roupa do Goku, velho Beleza, vamos lá Skills, vamos colocar mais uma Só pra eu ver como fica, velho Vai, tamo no nível 3, velho Cara, eu não faço a mínima ideia de como vai ficar, mano Vamos lá Ué Eu só fico grande? Eu só fico grande? Ah Tem o Gigante Gigante E Full, mano O que é esse Full? Alguma coisa, velho Vamos ver Mano, é gigante também, velho Cara, tudo é gigante aqui, mano Não, eu não quero ser gigante Vamos lá Ó, Power Full Tá Beleza Ó, vamos lá Full Tá no Full, né Só pra conferir Não, gigante não Full Vamos ver Ah Meu Battle Power subiu pra 4 mil e pouco, galera Vamos ver Deixa eu ver como gigante Acho que como gigante sobe menos, hein, mano Vamos ver como gigante É, sobe pra 3.800, né Meu Battle Power Nessa forma aqui é bem mais forte, galera Caraca, mano Eu não sabia que ia ser tão Não, diferença assim grande Na real, nem sei, mano Bom, eu quero deixar Acabar pelo menos o episódio de hoje, galera Com o meu Meu Battle Power Em 5 mil na forma base, velho Eu não sei se é capaz de eu fazer isso, tá ligado Mas eu quero acabar com no mínimo 5 mil na forma base, galera Acho que vai ser bem Bem interessantezinho, mano Se eu acabar com 5 mil na forma base Vai ser muito massa, velho Bom, essa série eu não vou trazer um episódio por dia, tá ligado Mas eu posso fazer lives delas, mano Tipo, mano Eu tô muito ansioso pra fazer live, velho Cara, eu tô, na real Eu tô amando muito jogar Dragon Block, galera Eu acho que eu nunca me diverti assim Tanto jogando um mod, mano Se bem que também é o segundo mod que eu jogo Então, bom É bem Bem normal Me divertindo, tá ligado É tudo muito novo pra mim, galera É tudo muito novo E como todo mundo sabe Bom, comecei meu canal Com Minecraft Box Edit Ou no Bad Rock Então, tudo que eu entendo é addon, tá ligado Isso daqui pra mim é tudo muito novo, mano Deixa eu ver Vamos montar contra o Yant Nossa, é um hit, mano Na minha série eu tive uma dificuldade pra caramba Pra notar contra esse miserável, velho Mano, eu vou ver se eu consigo deixar isso daqui no 200 E antes eu vou deixar isso daqui também no 100, galera Só pra... Aí, no 100 Pô, foi 100? É, foi 100, foi 100 Beleza, eu tenho bastante vida até Mano, meu Battle Power É, meu Battle Power não subiu nada, praticamente, velho Tá, Jack Chan Cara, enquanto ele não aparece Hum... Será? Ah... Vamos pra aqui Vamos tentar upar Ah, já foi pro 200, galera Você viu? Ô, tá indo duas vezes mais, mano Entendi Será que é por conta do... Cara, será que é por conta... Estranho Será que é por conta do lendário? Mano, meu Battle Power também não subiu muita coisa agora, não, velho Eu tô percebendo que meu Battle Power não tá subindo tanto quanto eu imaginei, não, velho Deixa eu ver que se eu passar isso daqui O meu Battle Power sobe, mano Vamos lá Só pra eu ver Vamos lá Meu Battle Power... É, meu Battle Power subiu, galera Meu Battle Power subiu Agora eu não posso reclamar, não, mano Eu vou tentar deixar meu Battle Power no 3 mil na forma base, velho Não, no 3 mil não No 5 mil na forma base, velho Acho que vai ser a melhor coisa do mundo Nossa, mano Acho que se eu terminar só essa saginha assim da clássica, mano Vai ser bem tranquilo, mano Vai ser bem a bontos É bom também ter muita carne, galera Carne nunca é demais, tá ligado? Mano Carne... Ô, meu Deus do céu Carne nunca é demais, galera Carne nunca é demais, mano Beleza Pera aqui Nice Pera aqui Galera, o meu medo é Se ficar repetitivo, mano Duas séries de Dragon Block no canal, mano Esse eu tô... Esse é o meu maior medo, tá ligado? Eu tô com muito medo de ficar repetitivo, mano Cara, será que vai ficar repetitivo duas séries de Dragon Block no meu canal, velho? Mano, vocês comentam aí Porque qualquer coisa eu paro com uma das duas, tá ligado? Ou eu paro com essa ou eu paro com a outra, mano Aí vocês que vão decidir É, você foi de bala, meu amigo Você foi muito de bala Cara, eu vou terminar primeiro esses bagulhos, tá ligado? Beleza Terminei essa saga? É, eu terminei uma saga, galera Vamos ver quanto eu tenho 47 mil de TP Cara, eu acho que 47 mil não vai dar pra nada, velho Eu queria ver o quanto eu tô dando de dano Mas eu acho que eu não vou tá dando muito de dano ainda, não, velho Eu acho que eu não vou tá dando muito de dano, não Vou que a torre é pra... Ah, torre pra lá, galera Torre pra lá Depois eu vou comprar meio que... O meu Kissense, mano Se eu comprar o Kissense, vai ficar muito mais suave, velho Beleza, quanto tá dando aqui? 6 mil, né, galera Bom, vamos juntar aqui 100 mil Oh, aqui já tá... Já tá mais insaninho, velho Vamos ver Protection Pronto Tô 100% bom já, galera Vamos lá, então É, vamos pra essa terra Eu pra isso Aqui, aqui Tá, agora up em com Up em i Em mente, vamos upar também, tá ligado? Upa aqui, Spee E agora, bom Spee, vamos pra só mais 2 Agora upa aqui, ó Nesses 3, galera Beleza, já foi pra 300 Nice Tô com... Uh, ainda não fui, mano Caraca, ainda não fui pra... Bom, ainda não fui, galera Eu achei que eu ia, mano Vamos ver 4 mil de Battle Power? Aí, 4 mil de Battle Power, galera Mano, eu vou chegar em 5 mil de Battle Power Eu quero ver... Deixa eu ver na minha forma, mano Deixa eu ver na minha forma Quanto eu tô de Battle Power, galera Ah, na forma gigante, não, galera Na forma gigante, óbvio que eu vou chegar no 5 mil de Battle Power, mano Beleza, vamos ver nessa forma aqui Vamos lá Uh, nessa forma Ah, 5 mil e pouquinho, velho Se bem que não sobe tanto o Battle Power quanto eu imaginei, não, galera Não sobe tanto o Battle Power quanto eu imaginei, não, mano Eu achei que ia subir mais o meu Battle Power Sendo bem sincero, mano Cara, eu vou ver se eu consigo upar mais uma forma, mano Vamos ver se eu consigo upar mais uma forma Quanto falta, mano Falta muito ainda pra eu ter 5 mil de Battle Power, galera Falta muito, mano Cara, Battle... Vou fazer de tudo pra pegar 5 mil de Battle Power, mano Fazer de tudo Ah, sabe uma coisa que eu já sei que eu tenho? Esse daqui, galera Cês viram? Então, né Mas eu não vou usar, não Vou bater na mão, tá ligado? Então, é Cês viram? Vamos ver aqui Tá, vamos upar aqui mais algumas coisas Como a minha mente Beleza Deixa aqui 20 Pronto Deixa 180 de mente, mano A mente não sobe nada de Battle Power, galera Agora eu vou upar aqui STR E agora eu vou upar um pouquinho com também, né, mano Que é bom upar um pouquinho com Vamos lá 65 Nice Tá 10 mil Meu Battle Power É, ainda não tá 5 mil de Battle Power Não tá o tanto que eu quero, galera Bom, eu vou fazer as missões E vou tentar ver Se sobe meu Battle Power Aí, galera Agora eu tô em 5 mil de Battle Power, velho Vamos ver aqui na minha skill, mano 40 mil, né Quanto eu tenho? É bom fazer só mais uma missão, galera Pra conseguir dar 2 Upgrade, mano Mas eu acho bem difícil Fazendo só 2 missões Conseguir dar 2 Upgrade, mano Eu acho que eu teria que fazer mais 2 ou 3 missões, tá ligado? Pra conseguir dar 2 Upgrade, mano Eu quero ver o nível que o Namek Seijin consegue chegar, tá ligado? Porque eu acho que o Namek Seijin não é tão forte, mano Eu tenho certeza que ele não é tão forte quanto o Sayajin, tá ligado? Na real, é bem óbvio que ele não é tão forte quanto o Sayajin, mano Vamos upar aqui só pra ver Deixa eu cortar aqui que tá demorando Pronto Vamos ver se aparece, a missão ainda não apareceu Mas vamos lá, tô com 5 mil de Battle Power Virando aqui eu não vou subir tanto Subiu pra 8 mil E... Cara, eu nem consigo... Mano, pra você ter noção, eu nem consigo puxar duas vezes, galera Vamos lá Gigante E... Mano, olha isso Eu nem consigo puxar duas vezes, galera Ó, ele é só uma transformação só É, se bem que agora eu virei gigante, né mano Gigante eu tenho 7 mil de Battle Power, véi Vamos lá Cara, vamos ver agora, véi Vamos ver É, 8 mil, galera 8 mil de Battle Power, mano Eu não achei nada bom, mano Eu tenho certeza, mano, que o Inei e os meninos vão estar bem mais do que 8 mil de Battle Power, mano Tenho um total certeza, mano Vamos lá Pra upar só mais uma vez, mano Minhas skills É, 200 mil, galera Cara, vai ser... Foi o que eu falo... Ah! Se pá nessa eu consigo, galera Se pá nessa eu consigo, mano Porque essa dá até que bastante TP, véi Porque eu vou derrotar muito bicho, mano Eu vou derrotar muito, 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 muito bicho, véi Aí, ó Essa aqui eu acho que eu consigo, mano Bem, bem tranquilão Sendo bem sincero Essa daqui dá bem tranquilo, mano Pra eu pegar outra forma, véi Cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra subir meu Battle Power, mano Porque eu lembro, mano Que no Guerra eu fiquei com quase 100 mil... É, 100 mil não, né Fiquei com quase 1 milhão de Battle Power, se não me engano, véi Vamos lá Protection Bom 200 mil É, agora eu consigo, galera Vamos ver aqui Power Boost, ó, mano É bem... 5 Tá no máximo, tá ligado? Eu não sei nem como eu faço pra pegar a forma lendária desse daqui, véi Sendo bem sincero Eu não faço a mínima ideia como eu faço pra pegar a forma lendária Vamos ver meu Battle Power 8 mil, galera Não sobe nada, mano Foi o que eu falei, mano Não é tão legal O... 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 A Vixen Engine é nada legal, não, mano Vou ter que ver alguma coisa pra eu conseguir fazer mais, tá ligado? Porque eu tô bem fraco, mano Sendo bem sincero Eu achei isso muito fraco, véi Não é nada forte, galera Aqui não é nada forte, mano Nada forte, véi É Vocês não tem que comentar, então, pra mim, galera Antes de tudo Comenta aí pra mim, galera Como eu faço pra pegar, então, a forma... Forma lendária, tá ligado? A forma god do... 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 A Vixen Engine, véi Ativa no canal Comentem também E... Sei lá Vocês podem fazer minhas escolhas, tá ligado? Comentar tudo que eu posso tá fazendo, tá ligado? Então, bom Agora tá tudo na mão de vocês, galera Tamo junto aí Vou farmar mais um pouco E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada